Oi, gente! Bom dia! Eu quero começar o nosso papo de hoje te fazendo uma perguntinha Você tem ideia de quantas mensagens eu recebo por dia? Vou te dizer assim que por baixo eu recebo 100 mensagens por dia Sendo que tem dias que essas mensagens chegam a 200 E sabe de uma coisa? Aproximadamente 98, 99% destas mensagens são mensagens de gratidão E isso me traz uma sensação de dever cumprido, talvez De coração aberto, realizada Sabendo assim que eu estou cumprindo um propósito na minha vida É muito bom saber que todo o amor Toda a alegria Às vezes compartilhar experiências Trazem de volta uma energia positiva nesse nível de gratidão Porque tudo aquilo que a gente emana do bem Volta pra gente Vamos falar disso um pouquinho? Fazer o bem e propósito de vida Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Eu quero começar esse vídeo falando de uma história De uma autora que eu gosto muitíssimo O nome dela é Mary Ann Williamson E essa autora apareceu na minha vida assim Um amigo muito querido Me deu de presente um audiobook chamado Um Retorno ao Amor Audiobooks são esses livros que a gente ouve o autor lendo o livro pra você E eu gosto muito de ouvir audiobooks E esse amigo me deu esse audiobook chamado Um Retorno ao Amor E eu demorei pra começar a ouvir E esse amigo me cobrou e me cobrou Até o dia que... Ah, tá bom, vou começar a ouvir E era maravilhoso Então a história da autora que ela conta um pouquinho no livro É assim que... Sei lá, décadas atrás Ela era uma jovem Depressiva Com uma série de problemas de relacionamento Problemas no trabalho E ela mesma se dizia uma pessoa muito irritada Então ela não tinha muita paciência com os outros E tal E nessa vida, assim, né Como a gente sabe que acontece com muita gente Um dia ela foi parar num café E em cima da mesa ali Tinha um livro chamado Um Curso em Milagres Por sinal, maravilhoso E ela abriu o livro Começou a olhar Mas como falava muito de Jesus Ela disse Ah, isso não é pra mim Porque eu sou judia Não tem Jesus na minha história Aqui, vou deixar por aí E a vida dela continuou Da mesma maneira Dificuldades Problemas de relacionamento Ela muito irritada Bom, um dia ela voltou no mesmo café Sentou no mesmo lugar Encontrou o mesmo livro E começou a ler E começou a perceber Que parecia que o livro falava com ela E ela gostou muito E daí ela voltou no café E voltou no café E daí ela comprou o livro pra ela E estudou E começou a transformar a vida dela E daí ela começou a compartilhar Essa história com outras pessoas Até que num determinado lugar Se eu não me engano Foi num salão de uma igreja Surgiram pessoas que queriam Que ela ensinasse As lições de um curso em milagres E ela começou a ir Nesse lugar Ensinar as lições De um curso em milagres E compartilhar com as pessoas A experiência que ela estava tendo Na vida dela O resultado disso É que após alguns anos Se eu não me engano Dois ou três Literalmente Trabalhando de graça Ensinando as pessoas Sobre um curso em milagres Alguém Disse assim Mary Ann Você é tão didática Tão bacana Contando suas experiências Porque você não escreve um livro E ela escreveu Um Retorno ao Amor Um livro que eu recomendo Muitíssimo E foi um best-seller Ela acreditava que apenas Os pais dela leriam um livro Mas foi um best-seller Em todos os Estados Unidos E hoje Mundialmente conhecido E depois desse livro Vieram outros E depois desses momentos No salão da igreja Vieram outros e outros E hoje ela é uma palestrante Conhecida em muitos lugares Uma autora famosa Especialista Em um curso em milagres Uma professora de espiritualidade Que eu admiro muito Bom, tem essa história da Mary Ann Tem um pouco da minha história também Eu amo compartilhar Tudo o que eu aprendo Mais cedo, né? Sei lá, uns 20 anos atrás Ou até 10 anos atrás, talvez Eu tinha muito interesse Em estudos da espiritualidade Então eu estudava muito Eu estudava filosofia Religiões comparadas Uma série de coisas Que eu gostava muito De dar aulas e ensinar Mas todo esse conhecimento Naquela época Estava aqui, olha Na minha cabeça E com o tempo Esse conhecimento Foi se tornando Prático na minha vida Porque coisa que está só na cabeça Para falar a verdade Não serve para muita coisa Então eu comecei a compartilhar Os acontecimentos E as experiências E os aprendizados que eu fui tendo Na minha vida Nos últimos anos E isso é o que toca O coração das pessoas Porque quando eu falo com você Eu falo de uma verdade Que está acontecendo comigo E que eu compartilho Uma história E por isso As pessoas Percebem essa verdade E isso promove Uma transformação Um conversar Como a gente está conversando agora Aqui De coração a coração Porque é verdadeiro E eu amo fazer isso É assim, olha Meu coração aqui Na câmera Então Vendo o exemplo da Mary Ann Vendo a satisfação Que o meu trabalho me traz Quando você me escreve Uma mensagem de gratidão Quando você me diz Olha Eu estava em depressão E eu estou melhor Olha Eu estou me dando melhor Com o meu companheiro Olha As coisas estão indo melhores Na minha vida Então Isso me traz uma alegria imensa Isso é Um pagamento De alguma forma Energético Então O que eu quero Conversar com você hoje Aqui nesse Papo do Bem É Por um dia Na sua semana Tira esse dia E fala Hoje eu vou fazer todo mundo feliz Hoje Eu vou Pegar aquela pessoa Que é ali no meu escritório Que não conversa muito com ninguém Que está mais sozinha Eu vou convidar aquela pessoa Para almoçar comigo Eu vou pagar a sobremesa dela Ou então Alguém que você encontrar na rua Uma senhora Dar um bom dia E sorrir Ou Sei lá As pessoas da tua família Será que tem alguém Com quem você não tem Conversado muito Ultimamente Convida alguém Para sair Paga alguma coisa Para a pessoa Não precisa ser grande coisa Não Um docinho Um sorvete Algo que não te exija muito Mas vai fazer a pessoa feliz Vai gerar Um sentimento positivo De gratidão Por você Um dia só E veja O que acontece Com você Essa é uma ideia Essa é uma ideia Uma outra ideia É Pega alguma coisa Que você goste de fazer Goste mesmo Independentemente De isso te trazer dinheiro Ou não Pode ser um trabalho manual Tem gente que gosta de fazer tricô Tem gente que gosta de desenhar Tem gente que gosta de tocar violão Qualquer coisa que você goste Você gosta de fazer bolo Você gosta de trazer gente na sua casa para comer Faça alguma coisa Só porque você gosta E continue fazendo isso E de novo E de novo E de novo Ofereça para os amigos Sem nenhum apego Sem nenhum desejo De que isso volte para você Só por fazer mesmo Só porque te faz feliz E vamos ver O que acontece Porque a energia do bem Só traz uma coisa de volta Mais bem Ficou feio falar isso Mas o bem Traz mais bem Igual aquele papo De que gentileza gera gentileza Sim Bem gera Bem mais Mais ou menos isso E aí você me conta o que aconteceu Então Para esse fim de semana Agora Começando Será que a gente já consegue começar assim? É dito que o domingo É de fato O primeiro dia da semana Então Vamos começar No bem Um grande beijo para você Uma ótima semana Próxima E não se esqueça De assinar o nosso canal Acionar o sininho de notificação Deixa um gostei aqui no vídeo Se você gostou Compartilhe Com quem você ama E deixe para mim O seu comentário Cheio de amor De mim para você Tchau, tchau Um beijo